Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago Augusto e hoje galera vamos falar sobre Naruto, não vou falar sobre Boruto não, estou falando aqui sobre uma cena que aconteceu em Naruto, uma cena clássica, luta de Kakashi vs Obito e que foi recriada por fãs. E gente, ficou incrível, uma equipe de produção recriou na verdade a cena Kakashi vs Obito, aquela cena muito bacana e tal, onde os dois lutam com várias coreografias, foi realmente um show no anime, um show no mangá e eles refizeram essa cena e olha, ficou muito maneira. Eu vou deixar alguns trechos aqui no vídeo, tá? Por questões aí de direitos autorais e é claro, se você quiser assistir na íntegra, é só ir aí no link da descrição, fechou? Então vamos lá! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!